Eu quero te honrar Por onde quer que eu vá Senhor, quero fazer a diferença O vaso quero ser Azeite eu quero ter Que o mundo veja em mim Tua presença E quando eu chorar Não seja de emoção Pois do Senhor exalta Que vem se humilhar E quando eu cantar Que seja na unção Pra que o Senhor ofere Maravilha Seja em mim o meu agir Nem mais que o meu falar Transmita a paz, o amor e a esperança Que eu saiba dividir Que eu possa perdoar Que eu ame como amando Uma criança E quando eu chorar Não seja de emoção Pois do Senhor exalta Ela quer se humilhar E quando eu cantar Que seja na unção Pra que o Senhor opere Maravilhas Que atrás da Tua cruz Eu possa me esconder Eu possa me esconder Me guarde do orgulho E da vaidade Que só pra Ti, Jesus Eu possa aqui viver Me ajude a ser o servo De verdade E quando eu chorar Não seja de emoção Não seja de emoção Pois do Senhor exalta Quem se humilhar E quando eu cantar Que seja na unção Pra que o Senhor opere Maravilhas E quando eu chorar Não seja de emoção Não seja de emoção Não seja de emoção Pois do Senhor exalta Quem se humilhar E quando eu cantar Que seja na unção Pra que o Senhor opere Maravilhas Maravilhas Amém